Eu achei que eles tinham neve Ah, é exército Não, a gente tem Marines A gente tem o Ejef, com a Marinha e tem a aeronáutica, mas ainda tem o Marines Eu não sei como é que se fala Marines? Marines, Marines Oi Como é? Defina aí, Jefferson Não, tem um amigo meu, amigo Mariana Carnaval aí Da Veja Proa, da Mangueira Eu não lembro, mas Eu não sei, eu não sei falar português Então Então Ele serve o Marines por 10 anos, ele foi 10 anos Ele serve na Vietnã E agora Ele é aposentado Cuida dos filhos agora Ele vive lá? Ele é de Venda Ah, você casou com um americano E ele E ele E ele não acha ruim você vinha sozinha para o Brasil e visitar sua mãe? Eu vinha ano passado É a segunda vez que eu vinha para o Brasil Sem ir É a segunda vez, nunca vinha E ele, nunca veio? Não, nunca vinha Eu conheço uma pessoa muito aqui, né? Ele... Ele nunca quis ir, não teve Ele esteve em São Paulo, eu conheci meu marido, eu estava fazendo estágio na Berlim Estava estudando na Berlim Nós dois, nós somos funcionários público federal do IBGE Parabéns Tem aqui no Rio, no Brasil inteiro, né? Tem, tem, tem Ai que legal Eu estava falando com uma pessoa aqui na praia, domingo passado Ela falou de emprego aqui no Brasil, aqui no concurso É verdade? É Se você quer ter um emprego melhor Eu não entendo isso Eu não entendo Se você quer ter um emprego melhor e garantia de... Estabilidade Estabilidade, você tem que fazer um concurso de coisa Eu não entendo isso Mas as empresas, quando você trabalha com uma empresa, com o meu trabalho Não é garantido? Não, não te dá garantia nenhuma Mas veja só, existe uma diferença Porque, por exemplo Uma empresa multinacional, que deve ser o seu caso Tá? É, é diferente Uma empresa multinacional, ela tem um certo respaldo Tá? Esse... Os rileiros, né? Os rileiros Os rileiros navais Os rileiros navais Ah, tá Essas empresas multinacionais Existe um diferencial das empresas nacionais Não só do Rio Não só do Rio Não só do Rio